Oi gente, tudo bem? Olha, Tio Roné aqui e a gente vai tocar hoje Asa Branca. Presta atenção, toda vez que eu for tocar a ponte da música, que é essa parte aqui, eu vou repetir algumas vezes para treinar. Se precisar, você diminui a velocidade do vídeo e repete só isso várias vezes até ficar bom, até você conseguir, aí você vai aumentando a velocidade e vai tocando junto, tá bom? Mas ó, vamos lá, escuta uma vez. Si bemol, Sol, Lá, Fá, Sol, Si, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Dó, Lá, Dó, Dó. Esse Lá aqui era para ser mais grave, mas essa corda aqui é mais aguda do que a corda 3, né? Então, se você tiver um ukulele que essa corda seja mais grave, que a gente fala Low, D, né? A corda Sol grave, aí vai ficar certinho, mas aqui não tem problema, é só treinar. Essa é a ponte, agora a gente vai tocar a melodia. E aí repete essa última parte. E aí volta na ponte. E aí volta na ponte. Vamos com a música agora? Vamos lá, vamos ver com a música, bem bonito. Música Valeu pessoal, treine bastante. O link da partitura da música está aqui na descrição do vídeo. E um abração do Tio Ronan.